Fala aí galera, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje voltamos aí com o Divanity Original Sin 2, grande RPG. Pessoal, eu não sei o que eu vou fazer aqui hoje, hein? Eu acabei de matar um dos Trolls da ponte, eu achei que conseguiria, realmente consegui. Eu matei o que estava... Onde que ele estava? Eu acho que eu matei o daqui, ó. E aí fui lá falar com o outro, é que eu não lembro o nome dos Trolls, né? Mas fui lá falar com o outro e ele voltou para a outra ponte. Só que eu não sei se pode acontecer alguma coisa se eu ir lá conversar com ele de novo, eu posso tentar, né? Deixa eu ver aqui as quests. Um poderoso acordar. Leva a cabo o ritual dos ungidos uma vez mais. Libertamos nosso potencial para usar a fonte. Pera aí, essa aqui a gente já fez. Eu matei o Mordos, vocês viram na última gameplay. Certo? O anão. Prestar serviço a Ricker. Conhecemos a Ricker, ofereceu-se a ensinar o uso da fonte. Mas precisamos ajudar ele primeiro. Lição de Jahan. Tá, a gente tem que ajudar ele também. O trato de Hanegg é a mestra da fonte. Beleza, mas a gente tem que fazer o quê? Ah, com ela, para ela, a gente tem que ir lá também. Em Blackfeeds, não é? É isso mesmo. Bem, então, quest principal está tudo lá para baixo. Deixa eu ver isso aqui. Liberte o nevoeiro letal. Viaja, Arx. Ah, tá. Isso aqui é mais para frente no jogo. Tudo fica em família. O artefato, eu não sei onde fica essa cripta. Caça os demônios, encontra o advogado. É lá naquela ilha também, cadê? É aqui, ó. Na lua de sangue. A gente vai ter que vir para cá depois. Arx é só mais para frente. Tá, beleza. Eu só estou dando uma revisadinha aqui com vocês, pessoal. Para quem está perdido, tá? Tá, isso aqui é lá na Blackfeeds também. Ouro negro. Rick enviou. Tá, Blackfeeds também. Blackfeeds. Fala com o espírito do primeiro oficial. Ah, gente. Quer ver? Será que... Ah, eu não usei. Deixa eu ver uma coisa. Ó. Vamos lá, que eu já tenho o portal. Aqui, vocês lembram que a gente pega, né, o artefato lá, para a gente devolver para a moça lá na taverna. Cadê ele? Cadê o artefato? Ué. Tá aqui, ó. Amuleto da bússola do capitão. Só que eu não consigo devolver para ela. Não sei por quê. Será que tem algum espírito aqui? Eu não vi. Será, mano? Não, não é possível, gente. Pera aí. Pera aí. Cadê ela? Luz. Dá um pulinho lá, rapidinho. Mesmo assim, galerinha. Eu já peguei aqui. O amuleto estava bem aqui. Só que quando eu vou lá entregar para ela... Não acontece nada, gente. Não sei se a quest bugou. Se é a tradução. Eu vou tentar colocar em inglês de novo para ver. Porque eu não consegui completar essa missão. Eu achei estranho, cara. Achei estranho. Baixo ameaça. Liberta a Corbin Day. Da... Do cativo do lobo solitário. Corbin Day? Ah, é. Tem que libertar ele. Então, só depois que eu limpar o local. Falta um grupo ainda para me matar. Beleza. Hum... Tá, isso aqui eu não sei. Uma quest meio que aleatória, né? Hanag pediu para que escoltássemos a um lugar seguro o seu aprendiz. Jiu-Jian. Foi visto por última vez nas fossas negras. Também é lá, gente. Ah, isso aqui é para a gente achar o livro para essa mina aqui. Aonde que ele vai ficar? Um livro que explica como explodir os cadáveres. Será que é um livro comum dessa skill? Será que é isso? O que eu posso comprar e já leva lá, né? Jogando ao esconderijo. Procura o menino que se foi nadar. Tá, esse aqui eu peguei no começo. Eu não sei. Se eu não me engano, a gente encontra esse menino em Arx, não é? Não, não. Não tem nada a ver. Acho que a gente encontra ele aqui, ó. Ai, galera. Eu não sei. Será que ele está por aqui também? Mata a Riker. Tá. É. Vamos ver como que vai ser, né? Isso aí a gente pode escolher. Deixa eu ver isso aqui. Temos encontrado os fornecimentos perdidos de Garvan. Hã? Tinta vermelha no livro maior. Eu peguei tratados como ganhado. Outra vaca. Tá. Essa aqui tem que matar a bruxa. Alice. E a gente consegue libertar a outra vaca. Do encantamento. Essa aqui a gente tem que salvar o fugitivo que está lá no cais. Só que eu não lembro se eu tenho que matar o mestre primeiro ou se eu consigo fazer um jeito, né? De tirar ele dali, do meio da cidade. Essa quest eu peguei bem no comecinho da série, pessoal. Mais ou menos. Só que pra mim resolver, mano. Foi logo quando eu cheguei na ilha. Deixa eu ver esse aqui. É, esse aqui é a mesma, né? É a mesma. Tá. Seria a mesma aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Resolve o puzzle. Ah, esse aqui é o puzzle lá dos elfos. Das quatro árvores e dos elementos. Beleza. Esse aqui eu não vou conseguir fazer agora também. Tá, esse aqui eu não preciso olhar. Aqui, as crônicas. Deixa eu ver. Domínio da fonte. Beleza. Tá, por enquanto é isso, galerinha. Deixa eu ver. Uma rara presa. Qual que é esse aqui? Tá, esse aqui a gente não vai conseguir fazer agora também. É, tem muita coisa. Tem muita missão nesse jogo aqui. É que ela só vai se encaixando conforme o tempo de jogo. Certo. Então é mais importante fazer a secundária. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou lá tentar falar com um outro troll. Não, não, não. Não precisa fazer isso aqui. Ixi, eu vou ter que caminhar até lá, mano. Só pra ver se rola alguma coisa a mais, tá? 15 mil? Só que esse aqui é mais forte, não é? Que o Merg? Nossa, esse aqui é muito mais forte. Mas eu vou voltar e vou matar ele, hein? Beleza? Aqui, a bruxa. Ah, a gente pode tentar, sabe o que? Matar o Skycrow hoje, hein? Vamos lá. Os espantalhos que agora eu consigo, hein? E assim, eu tô com muita grana, galerinha. Muita grana. E eu não sei onde que eu vou usar essa grana, cara. Porque não tem... Não tem como usar. Não tem equipamento bom pra comprar, por enquanto. Ai, vamos equipar. Esse aqui tá bem melhor. Bem... Ah, não. Esse aqui é bengala, né? E essa aqui? A minha ainda é melhor. Deixa eu ver a bengala do Fane. Se é que vocês me entendem. Fechou, vamos lá. Eu consigo passar sim. Tem que separar o pessoal, porque a skill deles é chata pra caramba. E eu vou colocar... A gente tem que focar isso aqui. Não tem ideia, mano. Isso aqui é mais forte. Pronto, ó. Vamos separar sim. Certo? Vamos usar. Isso aqui que é fogo, hein, mano? Skill dele chata pra caramba. De qualquer forma, eu consigo... De qualquer forma, eu consigo usar nele. Skill de magia, né? Então, de qualquer forma, eu vou ajudar. Tentar eliminar um desse aqui já. E já ajuda, né? O dragão... Bate aqui, dragão. Ai, galerinha. Antes de gravar esse vídeo, eu já tava assistindo a conferência do Baldur's Gate 3, hein? A segunda gameplay do jogo está muito bom. Eu vi alguns erros, mas eu vou comentar isso mais pra frente com vocês, tá? Porque assim, parece que você tá jogando o Divine 3, tá ligado? Tá, então dando físico eu entro ali. Isso aqui eu vou usar... Eu nem vou usar. Eu vou usar em mim. Fane, você vai dar a volta aqui, ó. E vai atacar ele, mano. Vou tentar matar esse aqui. Eles dão dano pra caramba, gente. É bem forte. Ixi, é terrorizado já. Esse é o problema. É, quebrou a armadura mágica... A aura de skill dele começa a passar, tá ligado? Que causa fear. Olha lá, ó. Aterrorizado. Por enquanto, só o Fane, né? Cobou um ponto de fonte. Tá moleque, viu? E ó, a gente tá forte pra caramba, hein? Que a gente não morreu ainda. Ninguém morreu. Puts, eu não queria dar a volta, mano. Vou ter que dar a volta, cara. Vocês acreditam? É uma merda, né? Aê! Agora eu posso tentar... Não, não vai adiantar? Acho que eu vou subir lá em cima também, hein? Ou não? Melhor não. Pronto, quebramos as duas armaduras. Agora é só matar ele. Aqui é o mais chato. Aí, ó. Você pode usar esse skill de congelar. É o jeito. Isso aqui conta como skill? Como que é? Ah, não. Falha também. Quantos turnos com essa merda? Um, né? É, dragão. A luz vai ter que matar ele sozinho, velho. Pior que ele... Esse maluco não congela. Meu Deus, gente. Aqui é 3, hein, gente? Vou... Falar pra vocês. Aqui é muito difícil, mano. Ai, não vai pra lá, não. Eu preciso focar você. Que merda. Porque assim, se eu matar ele, isso aqui sai. Ué, aterrorizado. Ai, ele voltou pra cá. Muito bom. Agora que não é, eu posso focar ali, ó. Aguenta, dragão. Aguenta. Boa. Olha, olha a chegada disso, gente. Ah, morreu sozinho. Muito bom. Deixa eu ver. Vai ser 2 mais 2, tá? Vamos lá. É o que vai salvar a gente aqui, ó. Vai matar ele agora. Agora passamos, tranquilo. É forte pra caramba, hein, velho. Esse aqui já... O outro ali morreu. Vamos matar aquele ali? Só que não vou conseguir chegar atrás dele, né? Consigo? Não. Ô, porcaria. Vou focar esse aqui, né? Não tenho o que fazer, mano. Fazer o quê? Caramba, o dragão tá aguentando um porrada. Gente, o dragão tá com mil de vida, hein? Mil de vida, o dragão. Tá muito forte. Aí, dragão. Amaduro aí mesmo, por quê? Te focaram. Ah, ficou com um de vida. Não acredito. Muita sorte, viu? Mata esse aqui, vai. Que tá lá embaixo. Boa, galera. Passamos. Legal, legal. Cadê, cadê? Resultar o Fane. Reviver o Fane. Revive. Felicidades pra nós. Boa. Cura aí todo mundo. Essência. Doar? Essência doar? Alma atormentada. Oh, uma adaga. Ué, nada? Bem, acho que aqui então era só isso, né? Matar eles, mais nada. Deixa eu ver. Ah, tem um espantalho que eu deixei aqui atrás, ó. Que eu matei e foi o primeiro, né? Uma abóbora. E aí, essa adaga aí que dropou é boa ou não? Vamos dar uma olhada. É, nível 12. Não é tão ruim. Ela dá evasão, pontos de vida. Causa o quê? Dano crítico pelas costas. Tá, o padrão. Beleza, beleza. Vamos sair daqui. Já mais... Ah, e tem que enfrentar também, sabe o quê? Só que não é aqui, ó. É bem aqui, gente. Aqui é muito difícil, mano. Não, aqui, ó. Aqui tem uns dragão assassino. É muito hardcore ali. Não vai dar pra passar agora, não. A gente pode, talvez, tentar passar aqui. Que eu tô mais forte. E eu já liberto o elfo ali, ó. Aí, galera. Vamos lá, então. Acho que aqui eu consigo passar, tá? Já salvo lá o elfão. Porque eu fui tentar ir lá na bruxa de novo e ainda não dá. Talvez mais um nível dê pra gente passar. E aí, todo mundo com poção de resistência de fogo. Aí a gente consegue. 75%, tá? Tem que ser 75%, senão também não vai. Aqui o puzzle, que eu ainda só consegui resolver duas partes. Essa aqui e esse aqui. Eu sei que algum dos dois aqui que sobrou é chuva de sangue. Agora qual dos dois eu não lembro. Ah, tem que dar volta por aqui, mano. Uh, saco. Aí, boa. Caramba, muito mais rápido que eu. Só faltam os quatro aqui pra gente limpar essa parte. Ó, ele tá aqui, ó. Ó, olha ele aqui, ó. Knight, vai ter que focar, cara. Esse aqui, ó. É o mais fraco. Ai, a visão, né? Uh, laia. E se eu vim mais... É, vou ter que gastar um ponto. Não adianta focar o errado, mano. E aí, eu vou usar aqui, só por usar, tá? Ah, não. Eu vou usar isso aqui, ó. Pra ajudar a gente. Não, pera. Ainda não. Ainda não. Quem quer depois? É o arqueiro, né? Que tá aqui em cima. Pior que é o arqueiro. Esse é forte, hein? Não, pode usar. Pode usar aqui. Não dá dano. Isso, começa com magia. Fortify. Não tem problema. Ah, é? Lá embaixo? Ui! Olha isso, gente. Muito forte, né? Vamos pular já lá na frente. Não, pular não. Não vai adiantar pular. Bem, vamos aqui. A gente vai ter que matar de qualquer forma o arqueiro primeiro, porque ele é muito forte, gente. É muito forte, cara. Tipo assim, eu não tenho nem o que pensar. Mais pra cá. Começa assim. Posso falar pra vocês, galera? Eu acho que eu não consigo passar aqui ainda. Os lá de trás eu consegui, porque eu fiz esquema. Eu fui teleportando de um em um pra casa e matando de um em um. Pera aí, quem que é? Fane, cadê você? Boa, Fane. Boa, Fane. Muito bom. Boa. Tá fazendo? Ai, que maravilha. Adorei esse bug aí, hein? A máquina errando. Caramba, velho. Isso, vem pra cima. Isso, vem pra cima. Isso mesmo. Olha esse maluco como tá forte. Eu tenho que focar aquele ali, ó. Não vai adiantar. Tem que ajudar o Knight a matar aqui, ó. Pô, pegou até no Knight, mano. Não acredito. Boa. Boa, boa, boa. 198. Ainda bem que ela tá bem forte. O Arqueiro tá bem na minha frente. Gente, isso é muito bom. Porque agora eu posso congelar ele, ó. Tentar congelar ele, né? É que ele tá pegando fogo, esse infeliz. Aê, muito bom. Perdeu um turno. Maravilha. Isso, continua assim. Pô, oportunidade de ataque do dragão. Ah, perdeu aqui, né? Tá certo. Vamos lá salvar os caras que eles querem matar os magos. Tão focando os magos. Como é que ele tá fazendo? Curou. Comeuva. O mago tá morrendo. É o principal. O mago não, é um Arqueiro. Boa. Olha, 10 mil de XP, gente. Eles são fortes ou não? Caramba, velho. Paralisado. Eita, moleque. Continua aqui, ó. Dando de fogo. O magão tá perdidinho, ó. Ah, agora conseguiu. Ela, de novo? Então, peraí. Muito bom. Ainda posso usar um skill aqui, ó. Um já foi. Boa. Ah, então. Foca esse aqui agora, cara. Ixi, o noeste tá cego? Uh, laia, hein? Tá sortudo hoje, hein, cara? Tá lento, cego. É uma maravilha. E aí, dragão, consegue derrubar? Não. Tem que dar muito dano nele ainda. Aqui já dá? Aê, mano. Cai aqui pra nós. Quem que é o próximo? Knight? O que é o próximo? O Knight? E o melhor de tudo, não perdi ninguém, né? Boa. Dragão, só derrubar. É, isso aqui já era, gente. Isso aqui já era. Agora é só sentar o chumbo e matar. Hate no Knight. Poison. Ah, não. Pegue todo mundo, deixa quieto. Ah, eu não queria usar curry. Eu vou ter que usar curry pro Knight? Vou ter que usar, mano. Só pra não perder um ressuscit, né? Tudo bem. Atrofia. Sem visão? Caramba. Eita merda. Pera aí. Isso aqui limpa. Aê. Tá vivo ainda, véi? Agora morre. Boa. Passamos, galerinha. Caramba, foi muito difícil, mano. Cura aí todo mundo. Vamos fazer a limpa. Contrato de assassinato. Ouro. Não tô conseguindo passar o mouse no outro. Ai, consegui. Opa, uma bengala aqui. Muito forte. Pro Fane. E um arco único também. Caramba, velho. Item de uma mão não vem, né? Arma de uma mão. É difícil pegar, mano. Vamos lá. Pro Fane aqui, a bengala de fogo. Deixa eu ver. Mano, é muito mais forte que a do Fane. Me dá constituição e piromancia. Com certeza. Só que não vou ganhar inteligência, né? Mas tudo bem. É melhor que a minha, de qualquer forma. Tira a runa. Certo? E o arco, eu poderia até colocar no knight. Mas não vou colocar, não. Não vou usar arco, não. Vou vender mesmo. Nossa, onde que eu peguei essa bota aqui? A destreza? Será que é boa pra mim? Deixa eu ver. Iniciativa, pontos de vida. É, o bom que eu ganho é esse skill, né? Poxa, o que isso aqui tá fazendo aqui, mano? Só por causa disso. Vai me ajudar de qualquer forma. A fugir, eu chegar perto dos caras, não sei. Vai ajudar. Bem, de bom então, por enquanto é só isso. Fala com ele aí. Sim. Convidar a subir a bordo do seu barco. Ou dama a vingança. Virar você... Não, como que é? Tipo assim, será bom ter um fabricante de setas. Um barco? Um pouco de arco, pode ser só o que eu preciso para relaxar. Ele chega para a sua mão. Eu sou eu. É um negócio. Trato feito. Deve estar atacado no porto de Maderiva, não? Então, nos vemos lá. Valeu. Legal essa quest. Muito legal. A gente salvar ele. Então ele vai para lá. Então aqui, essa parte está totalmente finalizada. Mamimomia. Ah, acho que é ela mesmo. Não, esse aqui é um mago. Cadê a fodona? Será que eu matei ela lá dentro? Ué, não estou lembrado, hein, gente. Eu sei que ela dropou uma arma de duas mãos. Muito forte. Só que eu vendi porque eu não uso arma de duas mãos, né? Ela ficava aqui, ó. De qualquer forma, vamos embora. Aqui ficava o cara que vendia a poção. Matei ele também. Não sei se é o momento, viu? Não sei se é o momento de vir aqui agora, se der ou não dá. Ai, caramba. Que susto, mano. Cura aí. De qualquer forma, vamos tentar aqui avançar. Conte com o Knight. Não tem problema. Se a gente está forte, a gente aguenta a porrada. Ah, gente, para de frescura. Vem aí, né? O Knight quase morreu. Porque ele foi com hemorragia e eu andei. De qualquer forma, a gente passou essa parte. Aqui tem alguns cogumelos. Para a gente fabricar. Opa, opa, peraí. Knight, Knight, Knight. Salva, mano. Salva. Aqui tem o que enterrado? De qualquer forma, já vamos abrir para ver o que é. Pode ser da quest dos heróis, hein? Eu acho que é. Ah, isso mesmo, ó. Diário atualizado. Fita brilhante de Asha. Nossa, para o Knight. Meu Deus do céu. Muito bom. Cadê, galera? Meu Deus, muito melhor. Que maravilha, hein? Aí sim. Deixa eu salvar de novo. E vamos aqui conversar com a Dragoniza que tem aqui, ó. É ela ou ela? É ela. O segredo de minha alma. É uma honra, bela dama. Aproxima-se dela, se deixa cair sobre o joelho. Ele beija a mão. Nossa, beza. Com galantia. Nossa, que porcaria, né? A interpretação ficou horrível. Você é a cada um dos homens que eles disseram que você seria. Não se decepcione, meu príncipe. É tão... É tão caloroso como todos dizem que seria. Será que é isso? Bem, eu prefiro não ler porque tá uma porcaria. Então, vou deixar pra vocês entenderem aí. Então, se torna uma porcaria. Ah, padre. Livre-shape-se. Isso é o que a deuda chamou-te. Que bom de você, querido princípio, que você veio para formar a vida em mim. Ahn... E se faz a apresentação? Ahn... Dar-lhe um golpe no ombro do príncipe. E talvez seja pedir para apresentar a gente. Será que é isso? Deixa eu ver. Tá, é isso mesmo. Princesa da Casa da Lei... E você... Esfregou suavemente seu corpo contra o dela. Legal. Vamos esquecer por um momento todas as forças que nos levam aqui. Vamos, meu princípio? Deixe-nos pensar em nada mas a nossa casa. Um. E você e eu... Nós nos conhecemos como apenas os amadores do verdadeiro. Legal, mano. Eu, meu empívio, sim. Mas, ao longo prazo, vamos nos tornar amadores. Ahn... Adiante. Quem é você para interpor no caminho do amor? Ah, é. Tipo, adiante. Vai adiante. Tipo, não pense duas vezes. Quanto. Por que não você... Ahn... Encontre uma boa piscina... Uma boa... Ló... Sarda sorrisos com ele tão indústria... Ele quase melta... Vem, meu princípio. Vamos retirar daquele saco satin. Ahn... Ahn... Os dois foram para o carrinho. Ahn... Sarda e o Príncipe Red entram o carro. Clique a porta atrás deles. Nada por isso, mas esperar. Ficar com você. Convém... Ahn... Montar uma guarda... Ahn... Para se surgir algum imprevisto. Claro. Opa! Uma espécie de gemido. Vindo da carroça. Ahn... 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 Declarei a minha 따 emendo na carroça. Mas que tipo de dímido é esse, né? Colar a orelha na carroça. Afinal de contas é seu dever segurar por completo que não há perigo. Decidir dar a meia volta. Não, vamos deixar. Apanhados à mão. Opa! Quando ele sai da carroça, apareceu um grupo de lagartos. Quem está comandando eles é um lagarto de aspecto repugnante. Custa o Roger Flat uma expressão arteira. De inveja. Ah, tem nadado como queijo. Já fez um juramento a um ou outro? Tudo que ela precisava de você era um dolo de profecia, Jim. Você verdadeiro vilão! Não, não, peraí. É esse aqui. Oh, bem falado. Advanta o rei do rei. Sim. Legal. Não, não, não. Não, não. Não. Uma lição forte, galera. Não, o Fane já está morto. Caramba. Peraí. Peraí, o Fane é depois ainda... Mano, o Fane está lá atrás ainda. E agora? Galera. Galera. Invisível. Ixi, é Rogue. Oh, e ninguém vai ajudar a gente? Tem um verde aqui. Quem que é o verde? Haha. Tem ninguém, isso sim. É, mano. Ferrou aqui o... Ah, eu posso transformar aquele lá em galinha. Peraí. Mas por que que eu não consigo? Quer dizer, conseguiria, né? Ah não, eu posso vir aqui. Tem que ser bem de perto, cara. Isso aqui já ajuda, hein? Agora, vou fortalecer aqui o Fane que eu tenho a experiência que ele vai ficar vivo ainda, né? Pode morrer, mano. É a galinha. Isso, corre bastante e se mata. Agora... Ah, é o de lá. É o de lá. Mas peraí. Vamos tentar salvar o Fane. Uma coisa que é muito zoada no Divine, que eu acho que tinha que ter esse ponto diferenciado, seria separar os pontos de movimento com os pontos de ação. Hum... Tá, o Fane conseguiu sobreviver então. Muito bom. Será que eu tenho poção aqui de... Cadê? Poção de veneno... Ah, eu não tenho. Não tem, véi. Vou ter que me virar nos 30 aqui, ó. Peraí, tem resistência a fogo, né? Aí tem 15%. Não, não tem o que fazer. Tem que tentar. O Fane já era, mas ainda conseguiu dar uma skill. A galinha vai jogar com mais... Galinha mais um turno. Tá, beleza. Só que assim, jogar com menos um vai ser complicado, cara. Vai ser complicado. É, gente. Eu teria que usar a skill da fonte aqui, mano. Eu vou tentar fazer alguma coisa ainda. Quem que é? Ela? Beleza, eu vou usar Resit. Que treta, hein? Ixi, o Night vai jogar só depois. Posso tentar congelar ele? Não, não vai dar. Isso, ataca o dragão. Que aí com o Night eu vou usar. Ai, congelado, mano. Não brinca. Puts, cara. O Night tá congelado. Galera, o seguinte. Aqui vai ser difícil, hein. Eu vou ter que usar as skills da fonte pra me conseguir passar no começo da batalha, mano. Mas eu vou fazer sim off, tá? Porque o vídeo já tá muito grande. Deixa um like, então. A gente continua na próxima gameplay. E até o próximo vídeo. Valeu. E... Fui. Tchau. Tchau.